Aqui ó, vou puxar a remada aqui nesse aparelho aqui ó, cada barrinha dessa aqui tem 5 quilos, aí até lá embaixo lá onde eu botei aqui o pino aqui ó, dá 75 quilos, e hoje eu vou puxar 75 quilos, vou fazer 4 séries de 8 repetições, puxando nessa barra aqui, na altura do joelho, até a altura da cintura, então tá, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai 10, mostra ali, vai 12, Isso aí, 12, muito bom, isso aí Tarzan, ah, beleza, isso aí.